Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Chegando na hora boa! Na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitio, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, aquele tradicional show de informação notícia atualizada tem, tem entretenimento também porque aqui é o BG, com assinatura da pioneira TV Leste vem, 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 vem Tem, é o balanço geral, eu aqui, você aí, parceria que deu certo não me abandone, vem comigo, tá acabando o mês terça-feira, 27 de junho de 2023 e o BG já está no ar, tá acabando o junho eu não comi um copo de canje de cão até hoje, Lamonier é, e o BG já está no ar com imagens Alvivaçu, nas lentes dele Flávio Motabelo mostrando a rua engenheiro Roberto Lassance é no bairro Vila Isa, Vila Isa querida é, menino, do outro lado dessa rua ali tem um calde cana com pastelo que eu vou te contar um negócio, hein? eu sei, conheço alô Flavinho, pode pegar um calde cana e um pastel com minha conta aí, viu? aí sim, hein? Roberto Lassance é, essa avenida é importante que liga essa região aí da Ibituruna ou o lado de cá da BR, né? é, ali vai para Vila dos Montes Vila do Sol, 1 e 2, Vale do Sol Cidade Jardim não é? São Raimundo é? não é que é o nome do outro lado, do lado de São Raimundo? Vera Cruz Alto Vera Cruz passa tudo por ali, ó passa tudo por ali Viva Flávio Mota obrigado, meu irmão, pela imagem tem também imagens da câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora aí, meu diretor hoje dá para você fazer mais uma análise do seu curso lá, ó de nuvem olha o que é que significa essas nuvens aí? nuvens ensolaradas, entendi essa já vem com sol, né, diretor? essa aí, né? é, dá para ver a qualidade dela junto com o sol o diretor está me falando aqui muito bem é 30 graus de temperatura umidade relativa do ar varinha entre 50 e 100% vem comigo que tem informação no ar olha, o balado está cheio presta atenção aqui, ó